positiva e pessoal positivo em tanto aqui nas paradas aqui mostrar aqui para vocês o negócio aqui então pessoal é esse vídeo aqui é para mostrar os pneus tá o pessoal aí tem lá no meu canal fazer perguntar desses pneus aqui que eu comprei comprei esses pneus aqui né Westlake eu comprei ele em abril de 2021 hoje são julho de 2023 então tem aí dois anos e três meses é isso né dois anos e três meses que eu tô com esse pneu aqui o pessoal tem perguntado aí, e aí colega, e aí amigo, como é que tá os pneus, como tem que se comportar, como que eles estão ainda tem como você mandar aí um feedback aí dos pneus pra nós aí aí eu tô fazendo esse vídeo aqui, vou mostrar como que estão os pneus aí fazem dois anos e três meses que eu comprei esses pneus eu rodei aí um pouco mais de 30 mil km com eles né eu rodei um pouco mais de 30 mil não chegou ainda 40 mil rodado com ele ainda, pode ser que na viagem de volta agora vou rodar mais dois mil e quinhentos eu tô aqui na Bahia né, tô aqui no estado da Bahia, tô de viagem, viajando aí eu lembrei desse negócio dos pneus que o pessoal tem perguntado, de vez em quando chegou a notificação, o pessoal perguntando pra mim dos pneus, e aí amigo, como é que tá os pneus? o pessoal quer saber que, né, é uma coisa que a gente usa muito né, é uma coisa que faz parte da segurança do carro então eu falo pra vocês aí pessoal, ó, os pneus tão nesse jeito aí, ó, tão sujo né, porque eu tô aqui, né, tô aqui na Bahia, aqui, e esses dias eu rodei muito aqui, em sítio, fazenda aqui, estrada de terra eu fui numa fazenda, aí o interior daqui de Remanso, eu saí da BR, peguei um caminho de terra, né, estrada aqui sarrada, rodei quase 70 km ida e mais 70 voltando, estrada de terra e o bichão vai que vai, né, na terra, na lama, no asfalto, rapaz, pneu, não deixa a desejar bom, pneus, pneu macio pra você ter uma ideia, eu saí de São Paulo hoje já é dia 20, né, de julho eu saí de São Paulo dia 2 dia 2, dia 3 eu saí de São Paulo, né, de julho e nem descalibrar, os pneus descalibram estão aqui, ó estão aqui, ó, todos erobados eu tenho esse costume de bater, né e eu não gosto de bater com, eu tenho um martelinho de mas eu gosto de bater com a mão, que na mão eu consigo sentir direitinho, ó eu sei quando ele tá precisando dar uma calibrada tá vendo? eu falo isso porque eu já testei, entendeu? é, ó, está igualzinho, igualzinho, não descalibra não tem esse negócio de eu chegar lá no posto um tá com uma calibragem, outro tá com outra, né vocês acompanharam aí a montagem desde quando eu montei esses pneus aí, ó eles continuam aí, do mesmo jeito aí, os mesmos bicos, né e os pneus tão aí ó, roda muito, roda muito ainda muito, 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 muito os pneus parece que nem desgastou ainda, ó tá vendo? ó, tá fundo, ó meu Deus, minha unha nem chega lá nem alcança é isso aí os pneus tá aí recomendo sim muito recomendo muito esses pneus aqui, viu eu, eu, é assim, na minha, na minha opinião eu acho que eles batem, ele bate o Scorpius que é o original desse carro aqui, né Scorpius, da Pirelli esses aqui, eles, se você for ler tudo esses negocinho aqui, ó se você for ler esses negócios aqui tudo, vocês vão ver que ele tem esses pneus, eles tem, ele tem muito mais tecnologia embargada nele do que o Pirelli lá o Scorpius beleza? então é isso aí os pneus tá aí, ó desse jeito aí, ó pouco mais de 30 mil rodado dois anos e três meses os pneus tá desse jeito aí pra vocês verem tá sujo, né mas é pra vocês verem que eu não tive que ficar lavando pra mostrar nada, né só pra mostrar pra vocês aí tá aí, os quatro do mesmo jeitinho né não fiz aquele aqueles que o pessoal costuma fazer aí, né trocar, né colocar os de trás lá pra frente ou daqui pra frente daqui a frente lá pra trás trocar os pneus de logar não, não, não fiz isso nem vou fazer eles vão ficar desse jeitinho eu vou rodar até achar que eles tem que ser trocados e aí, na hora que eles ser trocados ao invés de eu comprar quatro eu compro só dois entendeu? é isso que eu vou fazer aí os que tiver mais gastos eu tiro fora e... e os que tiverem melhorzinho eu coloco pra frente e compro dois novo e coloco pra trás lá sempre faço isso tô aqui de viagem, né eu tô com esses quatro West Lake né rodando aqui aqui tem um Scorpion aqui, né aqui tem um Scorpion que é o Step meia-vida e tem mais um reserva ali aqui tem um reserva aqui aqui, ó aqui, ó espera uma reserva aí, ó Scorpion quem assistiu meus vídeos aí sabe o que eu tô falando aí quem assiste, me acompanha nos meus vídeos aí de viagem aí sabe exatamente o que eu tô falando aí beleza? então é isso aí recomendo pode comprar um ótimo investimento aí pra vocês aí abraço e aí e aí